Ei, 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 ei Emite caso novamente Pra elas Barca na batida Quem viria? Tá ligado? Olha o bonde do Serói Passando só de foguete Qualquer coisa nossa placa Só deixa o rosto do verde Elas ficam encantadas Com o bolso cheio de pês Mas, mas, mas pra andar na garupa Tem que sentar no caceto E se tu quer corrar Se chega no talento Passo até de bancar Mas a meta é jogar dentro Mete, 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 mete Joga dentro Mete, 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 mete Os caras do movimento Mete, 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 mete Mete, 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 mete Mete, 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 mete Joga dentro Mete, 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 mete Os caras do movimento Joga dentro Mete, 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 mete Os caras do movimento Olha o bonde do serói, passando só de foguete Qualquer coisa na sua placa só deixa o astro do verde Elas ficam encantadas com o bolso cheio de peixe Mas pra andar na garupa tem que sentar no caceto E se tu quer porra, se chega no talento Passo até de bancar, mas a meta é jogar dentro E se tu quer porra, se chega no talento Posso até de bancar, mas a meta é jogar dentro Mete, 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 joga dentro Mete, 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 mete pros caras do movimento Mete, 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 mete Joga dentro, mete, 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 mete pros caras do movimento Mete, 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 joga dentro Mete, 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 mete pros caras do movimento Mete, 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 mete Joga dentro, mete, 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 mete pros caras do movimento Ei, 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 ei